Tem sempre alguém que pensa no que pode fazer, nos sonhos que pode realizar e até onde pode ir. Acredite, é essa sua vontade de ultrapassar fronteiras que move o mundo. Vestibular Unifra 2009. Inscrições de 3 a 28 de novembro no www.unifra.br. Provas dias 9 e 10 de dezembro. Vestibular Unifra. No lugar certo, tuas ideias te levam mais longe.